Viva fé, ferro e aço! Para você que vai construir, para você que vai construir sua casa, você vai construir o seu prédio, aqui engenheiro, aqui você consultor tem facilidade, economia, agilidade e ainda a perda zero na sua construção na hora que o assunto é aço armado. Porque aqui o pessoal produz a coluna, a sapata, a viga beldrame, além disso eles cortam, dobram e montam para você, entrega em toda a região e ainda você pode trazer todo o seu projeto estrutural, o pessoal vai fazer um orçamento bem legal. E são 20 anos no mercado, quer dizer, eles têm muita credibilidade e respeito na hora de você fechar negócio. Passa aqui na Viva Fé, na Avenida Governador Mário Covas 3548, telefone para você de toda a região, 3622-7001. Qualidade, ótimo atendimento e experiência de quem produz. E a Viva Fé está aqui pertinho da Praça do Cristo, aqui da Rua Aguapeí. Não tem como você errar. Entrando na cidade ou saindo dela, você passa pela Viva Fé. Aproveita!